O diretor quer que eu conto uma piada, eu vou contar a piada do gaúcho, você sabe que o gaúcho tem a fama de ser macho né, machão assim ó, bem machão, você sabe né, o gaúcho tem aquela fama de ser, ai começou macho, nossa, você tá um macho, então vou contar a piada do gaúcho. Tinha um rapaz pescando no rio, ai o gaúcho foi pescar também, o gaúcho foi pescar também, só que o rapaz estava do outro lado, o gaúcho de um lado do rio, o rapaz do outro. E o rapaz viu, olhou de lado e viu que o gaúcho estava fumando, ai o rapaz pensou, vou pedir um cigarro, ai ele fez o sinal dele, que o gaúcho estava do outro lado do rio, ele fez, oh, dá um cigarro. E o gaúcho olhou, olha aquilo, viu o rapaz fazendo aquele sinal, você sabe que o gaúcho é macho né, então ele olhou, ficou contente e resolveu fazer o sinal dele. Ele fez assim, também te amo, também te amo, eu sou um fantástico, eu sou um cara bem engraçado, eu sou, meu garoto é um luxo. O gaúcho, o gaúcho, o gaúcho era baitola, o rapaz pediu um cigarro, dá um cigarro. Não entendi não. E ele achou que o rapaz estava mandando um beijo, ai o que que ele respondeu? Também te amo, te amo, te amo, gaúcho é um pessoal terrível, é tudo baitola pessoal, é muito engraçado. Porque o diabo, você me dá uma parada, pois é, quando ele para ai que eu, ai que eu, que eu me perco. Ah, diretor, é mesmo? Eu, eu pensei que aquela pessoa ligou pra mim, falou que vai patrocinar nosso programa, hum, vai ser legal diretor. Nosso programa vai ser patrocinado agora, pela Mônica, a gerente lá, da loja que eu fui. Olha! Uma pessoa super legal, ela é, nossa, muito simpática, eu queria agradecer ela de novo. Patrocinado, hein? Você é fantástica. Uau, hein, Mofi? Eu queria mandar um beijo pra todo mundo. Beijo, tchau. Menino. Patrocinado pela Mônica. Patrocinado pela Mônica. Eu não tenho. Uma redão. Tadinho, minha gente. Eita, mano. Menino. Tadinho. Tadinho, minha gente.